Eu sou o vice-presidente da área de engenharia do Sindicato de Energia, o Sindicato de Energia, que é o sindicato que foi criado exatamente para poder integrar, juntar as forças, seja na área acadêmica, seja nos construtores, fabricantes, governo, regulação, ou seja, a gente está aqui exatamente para poder integrar e juntar esses agentes, esses atores, para que a gente possa fortalecer a área de energia. O GD, só para a gente destacar, muitas vezes o cara está muito associado à questão da solar, mas o GD é muito mais do que isso. O fórum aqui amplia exatamente essa visão. Hoje, para as cidades principalmente, outros problemas, fora a questão energética em si de geração, você tem a parte de resíduos sólidos, a questão do lixo, tudo isso pode ser aproveitado gerando energia ou gerando novos produtos que podem ser aproveitados dentro da sociedade. A visão nossa do Sindicato de Energia é que essa transformação, ou a transição energética, que tanto se fala, está certo? Ela esteja associada, sim, com a responsabilidade social, ambiental e, principalmente, que seja sustentável, que possa, sim, virar negócio. Quando, lá na década de 90, quando eu estava fazendo meu doutorado, quando eu estava estudando energias renováveis, quando eu dizia, olha, solar, fotovoltaquia é negócio do futuro. Não foi tão futuro assim, foi uma coisa muito mais próxima. Por quê? Porque virou negócio. E esse fórum é exatamente para isso, para dar essa oportunidade, essa integração. Então, Tiago, muito obrigado pela oportunidade, está certo? O convite de a gente poder apresentar aqui o Sindicato de Energia. A gente vai estar aí de portas abertas. O nosso diretor-presidente, dono Câmara, infelizmente, não pode agora estar presente, devido a um outro compromisso. Mas ele também me deu a incumbência de dar esse agradecimento aqui à organização, está certo? E que todos aqui aproveitem, tirem o máximo desse evento, porque ele tem um potencial muito bom para que a gente possa evoluir dentro dessa área. Então, um bom dia a todos e um bom evento para todos. Então, um bom dia a todos e um bom dia a todos. Então, um bom dia a todos.